O fiscal da Prefeitura de São Paulo deu um golpe num rapaz de cachorro quente, tirou dele 15 mil reais, ela foi presa. A imagem publicada nas redes sociais de um vereador mostra os policiais correndo para fazer o flagrante. Já no escritório de uma servidora municipal, dentro da subprefeitura da Lapa, Zona Oeste de São Paulo, ela é abordada. Eles passam a questionar a mulher, identificada apenas como Maria de Fátima, a respeito de um envelope na gaveta. Ela nega, mas os investigadores encontram o embrulho. Eu não abri nada, eu não peguei nada. Não foi você que colocou? Não, não foi eu. Ela que colocou? Foi eu que coloquei? A gente vai conduzir a história para a delegacia. A denúncia foi feita por um ambulante que buscava autorização para vender cachorro quente. Dona Fátima pediu para mim fazer o depósito, né? Aí eu falei para ela que não tinha como fazer o depósito, eu trazia o dinheiro em mão. Aí ela pegou, ficou aguardando na sala dela para mim, está levando o dinheiro para ela. Ele noticiou que não aguentava mais ser extorquido. Nos procurou, dizendo que estavam exigindo 15.200 reais para liberar o termo de permissão de uso. Diante disso, acionamos a polícia civil, o garra, fomos até a subprefeitura, onde estava na gaveta dessa fiscal a quantia de mil reais, ou seja, cometendo crime de corrupção. A mulher foi levada para o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania e será investigada por extorsão. Todo mundo ali que trabalha na Lapa ali é obrigatório pagar para eles, se não pagar para eles o carrinho é apreendido. Ela trabalha na prefeitura há muitos anos, mais de 10 anos, concursada. E eu tenho recebido notícias aqui através do número de telefone que nós temos para denúncia, de que ela é quanto mais nesse tipo de delito. De pedir dinheiro para comerciantes, pessoas que precisam de alguma coisa da subprefeitura para poder liberar o serviço. Em nota, a prefeitura de São Paulo informa que a funcionária foi exonerada, que vai responder o processo. E também que a subprefeitura da Lapa está à disposição das investigações.